Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7 Porque Deus não deu a nós um espírito de medo Timidez, covardia, servilismo, adolação, majulação Mas Ele nos deu um espírito de poder e de amor E uma mente calma e bem equilibrada E disciplina e autocontrole Então, vamos entender Deus deu a nós uma mente calma A mente de Cristo é uma mente equilibrada e calma A inclinação da carne é a que fica toda perturbada E nós temos um espírito de disciplina e autocontrole Então todos digam, eu sou disciplinado Eu tenho autocontrole Eu tenho paz Eu tenho sabedoria E eu tenho Jesus Agora eu vou perguntar, com tudo isso, como sua vida poderia ser confusa? Assim temos de começar a usar todas essas coisas maravilhosas Que Deus deu a nós Sabe, esperança Para mim é um verdadeiro estabilizador Na nossa vida mentalmente e emocionalmente Mas de fato a Bíblia diz que a esperança é a âncora Da nossa alma E sua alma é sua mente, sua vontade, as emoções E são as partes de nós que ficam perturbadas Na verdade, você tem paz em seu espírito Você tem a sabedoria em seu espírito Mas é a nossa alma que fica perturbada Então o que precisamos fazer é Deixar que o que é profundo em nós suba a superfície Quando esses estressores estiverem vindo contra nós Do exterior A esperança é a âncora Da nossa alma E a esperança realmente é apenas uma atitude positiva Que diz assim Jesus vai cuidar disso para mim? Eu acredito que algo bom vai acontecer? Eu acredito que Deus vai trabalhar para o meu bem? Satanás nos quer sem esperança E na verdade a palavra bíblica para desesperança é desespero E a palavra desespero Se você a definir, significa Que estamos sem um caminho Não há caminho Estar totalmente sem caminho Estar completamente em uma perda E sem recursos Não ter nenhuma esperança Ou desistir Você pode ter esperança de propósito Não tem que esperar para se sentir esperançoso Fale coisas boas Então traga A sua própria mente O que você tem em Cristo Deus está do seu lado Ele está trabalhando nesta situação Eu tenho esperança O diabo fica realmente louco Quando você tem esperança Na verdade A palavra de Deus diz Se você for um prisioneiro da esperança Um prisioneiro da esperança Que Deus dará a você O dobro De tudo que você perdeu E desistiu Ele restaurará o dobro Da sua antiga prosperidade Qualquer coisa que você tenha perdido Deus vai restaurar em dobro Se você for um prisioneiro da esperança Bem, os prisioneiros são trancados Em algo do qual não podem sair O que significa que Você precisa ser trancado Com a esperança E não importa o quão ruim As coisas fiquem Você continua dizendo Algo de bom vai acontecer para mim E se você fizer isso Vai ser um grande apaziguador Do estresse Deus vai resolver isso Temos que ter cuidado Em como falamos Isso não é parte da mensagem Mas eu tenho que dizer Porque você pode trazer um ajuste Em como fala E eu também posso Eu compartilhei Com você ontem Que quando Jesus estava na cruz Ele passou um minuto falando Cinco horas e E cinquenta e oito minutos Em silêncio Você pode imaginar Algumas das coisas Que poderíamos ter dito Se fôssemos nós Naquela cruz Vamos lá É melhor estar feliz Porque ele viu Jesus Em vez de um de nós Não estou certa Quanto mais você fala Mais você fica chateado Nem todos Quantos acreditam nisso Porque quanto mais você fala Mais fica chateado Assim basta dizer Coisas esperançosas Deus vai trabalhar nisso Deus vai resolver isso Eu me recuso A parar de ter esperança Segundo a Coríntios 4, 8 Estamos cobertos E pressionados Por todos os lados Conturbados E oprimidos Em todos os sentidos Mas não angustiados Ou esmagados Sofremos embaraços E somos perplexos Incapaços De encontrar uma saída Mas não estamos Desanimados Ou desesperados Assim Paulo Teve sérios Estressores Em sua vida E ainda assim Ele disse Que estava cheio De esperança Quando eles estavam Na prisão A meia noite Eles ainda estavam Cantando E foi E foi tão grande Testemunho Ao carcereiro Que ele acabou Sendo salvo Você sabia Que quando você Mantém A paz e a alegria No meio de Situações Realmente difíceis Em sua vida É um testemunho Para outras pessoas Eu acho Eu acho que é um Dos maiores testemunhos Que nós temos Para outras pessoas Quando ficamos Estáveis Em tempos difíceis A mensagem da Bíblia Em 1 Coríntios 10, 13 Diz Nenhum teste Ou tentação Que surge Em seu caminho Está além do curso Que outros tiveram De enfrentar E tudo que você Precisa lembrar É que Deus Nunca vai deixar Você para baixo Ele nunca deixará Que você seja Levado além Do seu limite Ele sempre estará lá Para ajudá-lo A passar por tudo Todos digam Algo de bom Vai acontecer para mim Agora eu quero falar Com você Por alguns minutos Sobre simplificar sua vida Porque isso realmente Vai eliminar muito estresse O mundo ficou Muito complicado Não é mesmo? A vida se tornou Muito complicada Mas podemos mudar A nossa abordagem A respeito da vida Então Dez maneiras De simplificar sua vida Número 1 Livre-se da desordem Isto significa apenas Ter alguns limites Tenha limites Sobre a quantidade De lixo Que você Vai manter Em sua casa Se você não estiver usando Doe isso Amém? Uma certa pessoa Sugeriu Colocar todos os seus cabidos De certa maneira No armário E quando você veste algo Rodar o gancho Que você não veste Para o outro lado E depois de um ano Todos os cabidos Que você não tocou Você precisa enviar Outras pessoas Que não tem nada Para vestir Você diz O que é minha desorganização? O que manter as coisas Em ordem Tem a ver com o estresse? Isso tem muito a ver Com o estresse Porque se ao redor De você Parecer confuso E estressante Isso vai fazer você Se sentir estressado Deus não é Um autor Da confusão Eu disse ontem à noite Que nós começamos A olhar ao redor Do pequeno lugar Onde estamos aqui E é incrível Mesmo em sua casa Quantas coisas Tem fronteiras Molduras Tem fronteiras Os livros Tem as margens E fronteiras Cada pedaço De propriedade Tem uma fronteira Ou um limite A cerca É um limite O rodapé Que vai ao redor Da parte inferior Do piso É uma fronteira E todas essas coisas Mesmo que a sociedade Não perceba O que está fazendo Elas são o que faz Com que tudo pareça Limpo e arrumado Elas impedem Que todas as coisas Se misturem E se confundam O tempo todo Não confunda A si mesmo Trazendo tanta coisa À sua casa Que você Não consegue encontrar Qualquer coisa Quando quiser Vamos lá Alguns de vocês Ainda estão pagando Por coisas Você ainda está Fazendo pagamentos Por coisas Que você nem sequer Sabe onde elas estão Agora Amém? Você nem sequer Sabe o que você Fez com isso Você comprou Porque estava à venda Boa venda Este é um bom negócio Sim, eu coloco No cartão de crédito Bom negócio Não posso deixar passar Você vai até se esquecer Que tem isso E daqui a dois anos Quando precisar de um Você vai comprar um outro Primeiro Coríntios 14 33 Diz assim Deus não é um Deus De confusão E desordem Mas de paz E ordem E se você não consegue Gerenciar as suas coisas Contrate alguém Para entrar E se livrar De algumas delas Para você Hum Número 2 Quando você quiser Ou precisar de algo Peça a Deus Para provê-lo E esqueça isso Peça a Deus Para provê-lo E acredito Que se é certo Para você Ele vai dar a você No momento certo Do jeito certo Não fique estressado Tentando fazer coisas Acontecerem em sua vida Que só Deus pode fazer Acontecer Vamos dizer Que você realmente Quer ser líder De adoração Em sua igreja Bem Peça a Deus Deus se essa É a posição certa Para mim Então eu oro Para que você Me dê isso Se você precisar Candidatar-se Candidate-se Mas então Não fique bravo Porque alguém ganhou E não se preocupe O tempo todo Sobre quem vai A o e dê-lo Confie em Deus É incrível Quanto mais de paz Podemos ter Se apenas confiarmos Em Deus Não tenho tempo Para todas as escrituras Porque eu ainda tenho Um monte de coisas Que eu quero compartilhar Com você hoje Mas em Tiago 4, 1 e 2 Elas tem sido Escrituras muito Transformadoras Para mim E Tiago 1 começa Tiago Capítulo 4, verso 1 Começa assim O que leva a contendas E brigas E a conflitos E a lutas Elas surgem De todas as coisas Que você quer Então o verso 2 diz Você está com ciúmes Você cobiça O que as outras pessoas têm E os seus desejos Não se realizam E você até mesmo Começa a odiar as pessoas Que tem o que você quer E queima com inveja e raiva Você não é capaz De obter o que você quer Então você luta E guerreia E aqui está a resposta Você não tem Porque você não pede Eu amo isso Você não tem que tentar Fazer as coisas Acontecerem em sua vida Você pode orar E pedir a Deus E se isso for o certo Deus vai abrir a porta Para você No momento certo E podemos até mesmo Ir tão longe A ponto de agradecer a Deus Se Ele não nos dá O que nós queremos Apenas por acreditar Que Ele sabe melhor do que nós O que vai ser bom para nós Eu acredito que Há pessoas aqui hoje Que você está todo estressado Sobre algo que você quer E você tentou fazer acontecer E não está acontecendo Apenas peça a Deus E então convie nele Que se for o certo Ele vai dar Uma coisa é certa Se Deus não pode fazer Você também não pode fazê-lo Amém Eu digo isso a Ele Deus Não estou mexendo com isso Porque se você não pode fazer Muito menos Eu posso fazê-lo Eu vou ficar em paz E ver Deus trabalhar Número 3 Seja você mesmo E para de tentar Impressionar as pessoas Isso é um calmante do estresse Meu Deus Eu estaria morta de estresse Se eu estivesse aqui em cima Fazendo o que estou fazendo Tentando impressionar Todo mundo aí Você pode contar comigo O que você veio O que você recebe Isso é só comigo Eu estou da mesma forma Praticamente em todos os lugares Só que eu não falo tão alto Quando estou em público Mas esse é um dos melhores elogios Que as pessoas que me conhecem Pessoalmente me fazem Joyce é apenas Joyce Não temos que tentar Impressionar uns aos outros Nós não temos que Fingir Para as outras pessoas Nós não temos que Nos comparar com outras pessoas Não temos que competir Com outras pessoas Seja apenas Você mesmo Número 4 Não fique facilmente ofendido E seja rápido para perdoar Ofensa, raiva Amargura e falta de perdão São algumas das coisas Mais estressantes Que você pode ter Em seu coração Número 5 Quando você pecar Admita Receba o perdão E lembre-se De que não há Nenhuma condenação E siga com a vida Não deixe que os seus erros De ontem Venham arruinar o seu hoje Número 6 Dê as pessoas a misericórdia Em vez de tentar se vingar É mais ou menos desse jeito Bem, você não merece isso Mas eu vou deixar para lá Esse é o seu processo de pensamento Eu realmente não deveria falar com você Depois do que fiz Mas sabe o que? Eu vou deixar para lá E dar-lhe misericórdia Porque eu mesma preciso de misericórdia Número 7 Quando você precisar De ajuda Peça por ela Pode ajudar-me Número 8 Tome decisões Pare de ser tão Tão indeciso Sobre tudo Se você está realmente deciso Você pode ficar estressado Tentando descobrir o que quer No cardápio de um restaurante No jantar Número 9 Não tenha compromissos demais Seja comprometido Mas não excessivamente comprometido E aqui está uma coisa a fazer Antes de fazer qualquer compromisso Pense Pense muito No que você vai precisar Para você fazer O que você está dizendo Que vai fazer Eu tive que aprender a fazer isso Com oportunidades de palestras Que apareciam Ou diferentes oportunidades De fazer coisas diferentes Eu digo sim Para as coisas Mas eu aprendi Que se eu Não pensar no processo Então é muito fácil Eu dizer Oh sim, sim Claro, sim Amém Conte comigo Então falamos Minha vida está me deixando louca Sabe? Sabe? Quando você se ouve Reclamando o tempo todo Sobre a sua vida Isso é um indicador De que você precisa Fazer mudanças Amém Eu disse Que você precisa Fazer mudanças Isso é um indicador De que você Precisa fazer Uma mudança Isso significa Que você Precisa fazer Uma mudança Assim eu tenho Que dizê-lo Várias vezes Você 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 Não outra pessoa Significa que você Eu Nós precisamos fazer As mudanças Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados Eu os aliviarei Tomem o meu julgo Sobre vocês E aprendam Aprendam De mim Sete maneiras De simplificar Relacionamentos Número um Não tente ser o melhor Amigo de todas As pessoas Eles dizem Eu não sei bem Quem são São os peritos Que uma pessoa Só pode gerenciar Adequadamente Somente Três amigos Realmente bons E próximos Então quando você Tenta ser o melhor Amigo de todo mundo Acaba não sendo O melhor amigo De ninguém Agora podemos ter Muitas pessoas Que amamos Muitas que apreciamos Muitas pessoas Que nós conhecemos Mas Relacionamentos estreitos Levam tempo E levam esforço Número dois Não espere Que as pessoas Nunca magoem Ou desapontem você Porque elas o faram Número três Não fique excessivamente Envolvido No assunto De outras pessoas Alguns de vocês Estão estressados Agora com o problema De outra pessoa Você já não tem Problema suficiente Não fique Eu amo A palavra da Bíblia Embaraçado Nos assuntos Desta vida Número quatro Não dê conselhos Que as pessoas Não querem Número cinco Elogie as pessoas Sem vezes mais Do que você Costuma criticá-las Número seis Diga Eu sinto muito Vá em frente Pratique Agora vamos dizê-lo Com olhar sério Em nosso rosto Eu sinto muito Número sete Acredite sempre No melhor de cada pessoa Em cada situação Que você tiver Amém Tudo bem Agora apenas Mais algumas coisas Segure sua paz Agarre-a Na verdade Nós conversamos Um bocado Sobre isso Como apaziguar E sabe A paz é nossa E temos de agarrá-la Precisamos mantê-la Mas deixe-me apenas Rapidamente passar Por algumas escrituras Êxodo 14, 14 O Senhor Pelejará por vós E vós vos calareis E permaneceréis Em descanso Uau Jó 13, 5 Oh, se você Completamente Mantivesse a sua paz Então você Comprovaria Sua sabedoria E poderia passar Por um homem sábio Isaías 26, 3 Tu, Senhor Guardarás E manterás Em perfeita paz Aquele cuja mente Tanto sua inclinação Como seu caráter Está firme em ti A preocupação Gira ao redor Da sua mente Ao redor Ao redor Do problema Mas quando você Considera o que Deus Pode fazer Na sua situação Então você Pode ficar em paz Em Filipenses 4 Versos 4 a 7 Basicamente nos dizem Para sermos Alegres e pacíficos Alegre-se no Senhor Outra vez vos digo Alegre-se Não andem ansiosos Por nada Mas em tudo Pela oração E súplica Com ações de graça Sejam suas petições Conhecidas diante de Deus E a paz Que excede Todo entendimento Guardará os seus corações E mentes Em Cristo Jesus Então Alegria E prazer Reduzem o estresse Ria Ria e afaste-se Do estresse Ria até ter boa saúde Você diz bem Não há nada de engraçado Acontecer na minha vida Sim bem Você mesmo Seria realmente Muito engraçado Se Percebesse Jesus disse João 16 33 Eu já lhe disse Essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Perfeita e confiança No mundo Vocês terão Tribulações E sofrimento Estresse E frustrações Mas tenho Bom ânimo Pois eu venci O mundo Adivinha Os cientistas Descobriram Que a felicidade Reduz o estresse A ciência Descobriu isso Eles têm um nome Pra isso É chamado Psicologia Positiva Agora adivinha Deus sabia disso Antes deles Honestamente Me diverte Tanto Todos os especialistas E todas as coisas Que eles sabem Sim os cientistas Agora estão dizendo Que uma das cinco Principais maneiras De aliviar o estresse É fazer algo Que você gosta Olá Eu não sou cientista E eu disse isso Ontem de manhã Pra vocês Um coração alegre Se constitui Um bom remédio Sabe Alegria Pode vir De apenas Fazer alguma coisa Que você Gosta Amém Eu fiz um plano Pra mim Pra quando eu chegar Em casa Nos próximos dias Quer saber O que eu vou fazer Pelos próximos dias Deixe-me ver Apreciá-los Apreciá-los E me alegrar Com eles Não vai ser Um momento De correção Falar sobre O que estava Errado aqui Nesta conferência Hoje Você pode Tomar a decisão De que da próxima vez Que você encontrar Seus parentes Mesmo aqueles Que você não gosta Deles Você vai apreciá-los Mesmo assim A Bíblia diz Uma pequena área Ao ar livre Eu vou me sentar lá E vou me alegrar Pensar nisso Está me fazendo Pregar melhor Hoje Honestamente Isso está Você não tem Que atar a boca Do boi que trilha O grão Sabe Quando você está Trabalhando Você precisa pensar Sobre Algo que você Vai fazer Pra você Se divertir Bem Eu simplesmente Não tenho tempo Pra me divertir Tudo que eu faço É trabalhar 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 E eu não tenho Dinheiro Pra me divertir Também Sabe Oh Deixe de ser Um mártir Alguns de nós Não faz nada Para nos fazer felizes Porque se fizéssemos Não teríamos nada Pra reclamar Uau Isto é forte Ainda bem que eu vou Sair dessa cidade Daqui a pouco Faça uma pausa Faça algo Que você gosta Não só isso Não só isso Eu já tenho Meu plano Para o futuro Quero ouvir Este também Eu vou levantar De manhã E como eu faço Todas as manhãs Vou passar Meu tempo Com Deus Então eu vou Caminhar E orar Então vou fazer a mala Então vou fazer a mala Que eu preciso fazer E talvez fazer um pouco Da edição do livro Que tenho que terminar E então eu vou sair Para comer com o David Eu vou comer o meu macarrão Delicioso É o meu macarrão De uma vez por semana Este é o meu limite E é o meu dia de sobremesa Uau Que dia feliz eu vou ter E sabe de uma coisa Até o meio da próxima semana Vou ter viajado de volta A algum outro lugar E eu vou fazer Um programa de televisão E uma entrevista De 45 minutos E um ensino De 45 minutos E isso é bom Porque se eu tiver Tempo Para fazer algumas coisas Que eu gosto Entre todas estas coisas Então eu não desmorono E fico sobrecarregada Amém E seja com o que for Que você estiver lidando Na vida Faça um favor A si mesmo E trabalhe em Algumas das coisas Das quais você gosta Quer trate-se de dar Uma paradinha De 5 minutos Ou ir para longe De tudo Por uns 2 dias inteiros Você não pode sobreviver Se você não fizer nada Além de trabalho Trabalho Preocupação Preocupação Trabalho Sem dormir Comendo porcarias O tempo todo Preocupação Preocupação E se desgastando Tentando impressionar As pessoas Nós não temos Que viver Nossa vida Estressados E sobrecarregados Jesus disse Venham a mim Todos vocês Que estão cansados E sobrecarregados E oprimidos Eu vou dar a vocês O meu descanso E assim tomem O meu julgo E então venham E aprendam De mim Vamos lá Louve a Deus Porque Deus Não deu a nós Um espírito De medo Timidez Covardia Servilismo Adolação Majulação Mas ele nos deu Um espírito De poder E de amor E uma mente Calma E bem equilibrada E disciplina E autocontrole Então vamos entender Deus deu a nós Uma mente calma A mente de Cristo É uma mente Equilibrada E calma A inclinação da carne É a que fica Toda perturbada E nós temos Um espírito De disciplina E autocontrole Então todos digam Eu sou disciplinado Eu tenho autocontrole Eu tenho paz Eu tenho sabedoria Eu tenho Jesus Agora eu vou perguntar Com tudo isso Como sua vida Poderia ser confusa? Assim temos De começar a usar Todas essas coisas Maravilhosas Que Deus deu a nós Sabe? Esperança Para mim É um verdadeiro Estabilizador Na nossa vida Mentalmente E emocionalmente Mas de fato A Bíblia diz Que a esperança É a âncora Da nossa alma E sua alma É sua mente Sua vontade As emoções E são as partes De nós Que ficam perturbadas Na verdade Você tem paz Em seu espírito Você tem a sabedoria Em seu espírito Mas é a nossa alma Que fica perturbada Então o que precisamos fazer É deixar que o que é profundo Em nós Suba a superfície Quando esses estressores Estiverem vindo contra nós Do exterior A esperança É a âncora Da nossa alma E a esperança Realmente é apenas Uma atitude positiva Que diz assim Jesus vai cuidar disso Para mim Eu acredito Que algo bom Vai acontecer Eu acredito Que Deus vai trabalhar Para o meu bem Satanás nos quer Sem esperança E na verdade A palavra bíblica Para desesperança É desespero E a palavra Desespero Se você a definir Significa Que estamos sem um caminho Não há caminho Está totalmente sem caminho Está completamente Uma perda E sem recursos Não ter nenhuma esperança Ou desistir Você pode ter esperança De propósito Não tem que esperar Para se sentir esperançoso Fale coisas boas E então Traga A sua própria mente O que você tem Em Cristo Deus está do seu lado Ele está trabalhando Nesta situação Eu tenho esperança O diabo fica realmente louco Quando você tem esperança Na verdade A palavra de Deus diz Se você for Um prisioneiro da esperança Um prisioneiro da esperança Que Deus dará a você O dobro De tudo que você perdeu E desistiu Ele restaurará o dobro Da sua antiga Prosperidade Qualquer coisa Que você tenha perdido Deus vai restaurar em dobro Se você for um prisioneiro Da esperança Bem Os prisioneiros são trancados Em algo do qual Não podem sair O que significa que Você precisa ser trancado Com a esperança E não importa o quão ruim As coisas fiquem Você continua dizendo Algo de bom vai acontecer Para mim E se você fizer isso Vai ser um grande Apaziguador do estresse Deus vai resolver isso Temos que ter cuidado Em como falamos Isso não é parte da mensagem Mas eu tenho que dizer Porque você pode trazer Um ajuste em como fala E eu também posso Eu compartilhei Com você ontem Que quando Jesus Estava na cruz Ele passou um minuto Falando Cinco horas e E cinquenta e oito minutos Em silêncio Você pode imaginar Algumas das coisas Que poderíamos ter dito Se fôssemos nós Naquela cruz Vamos lá É melhor estar feliz Porque ele enviou Jesus Em vez de um de nós Não estou certa Quanto mais você fala Mais você fica chateado Nem todos Quantos acreditam nisso Porque quanto mais você fala Mais fica chateado Assim basta dizer Coisas esperançosas Deus vai trabalhar nisso Deus vai resolver isso Eu me recuso A parar de ter esperança Segundo a Coríntios 4, 8 Estamos cobertos e pressionados Por todos os lados Conturbados e oprimidos Em todos os sentidos Mas não angustiados Ou esmagados Sofremos embaraços E somos perplexos Incapazes de encontrar Uma saída Mas não estamos Desanimados Ou desesperados Assim Paulo Teve sérios Estressores Em sua vida E ainda assim Ele disse Que estava cheio De esperança Quando eles estavam Na prisão A meia noite Eles ainda estavam Cantando E foi tão grande Testemunho ao carcereiro Que ele acabou Sendo salvo Você sabia Que quando você Mantém A paz e a alegria No meio de Situações Realmente difíceis Em sua vida É um testemunho Para outras pessoas Eu acho que é um Dos maiores testemunhos Que nós temos Para outras pessoas Quando ficamos estáveis Em tempos difíceis A mensagem da Bíblia Em 1 Coríntios 10, 13 Diz Nenhum teste ou tentação Que surge em seu caminho Está além do curso Que outros tiveram De enfrentar E tudo que você Precisa lembrar É que Deus nunca Vai deixar você para baixo Ele nunca deixará Que você seja levado Além do seu limite Ele sempre estará lá Para ajudá-lo A passar por tudo Todos digam Algo de bom Vai acontecer para mim Agora eu quero falar Com você por alguns minutos Sobre simplificar sua vida Porque isso realmente Vai eliminar muito o estresse O mundo ficou muito complicado Não é mesmo? A vida se tornou muito complicada Mas podemos mudar A nossa abordagem A respeito da vida Então 10 maneiras De simplificar sua vida Número 1 Livre-se da desordem Isso significa apenas Ter alguns limites Tem limites sobre a quantidade de lixo Que você vai manter em sua casa Se você não estiver usando Doe isso Amém? Uma certa pessoa sugeriu Colocar todos os seus cabidos De certa maneira no armário E quando você veste algo Rodar o gancho Do que você não veste Para o outro lado E depois de um ano Todos os cabidos Que você não tocou Você precisa enviar Outras pessoas Que não tem nada para vestir Você diz O que é minha desorganização? O que manter as coisas em ordem Tem a ver com o estresse? Isso tem muito a ver com o estresse Porque se ao redor de você Parecer confuso e estressante Isso vai fazer você se sentir estressado Deus não é o autor da confusão Eu disse ontem à noite Que nós começamos a olhar ao redor Do pequeno lugar onde estamos aqui E é incrível mesmo em sua casa Quantas coisas tem fronteiras Molduras tem fronteiras Os livros tem as margens E fronteiras Cada pedaço de propriedade Tem uma fronteira Ou um limite A cerca É um limite O rodapé que vai ao redor Da parte inferior do piso É uma fronteira E todas essas coisas Mesmo que a sociedade Não perceba o que está fazendo Elas são o que faz com que Tudo pareça limpo e arrumado Elas impedem que todas As coisas se misturem E se confundam o tempo todo Não confunda a si mesmo Trazendo tanta coisa A sua casa Que você não consegue encontrar Qualquer coisa Quando quiser Vamos lá Alguns de vocês Ainda estão pagando por coisas Você ainda está fazendo Pagamentos por coisas Que você nem sequer sabe Onde elas estão agora Amém? Você nem sequer sabe O que você fez com isso Você comprou Porque estava à venda Boa venda Este é um bom negócio Sim, eu coloco No cartão de crédito Bom negócio Não posso deixar passar Você vai até se esquecer Que tem isso E daqui a dois anos Quando precisar de um Você vai comprar um outro Primeiro Coríntios 14,33 Diz assim Deus não é um Deus De confusão e desordem Mas de paz E ordem E se você não consegue Gerenciar as suas coisas Contrate alguém Para entrar e se livrar De algumas delas Para você Hum Número 2 Quando você quiser ou precisar De algo Peça a Deus para provê-lo E esqueça isso Peça a Deus para provê-lo E acredite que se é certo Para você Ele vai dar a você No momento certo Do jeito certo Não fique estressado Tentando fazer coisas Acontecerem em sua vida Que só Deus pode fazer Acontecer Vamos dizer que você Realmente quer ser líder De adoração em sua igreja Bem, peça a Deus Deus se essa é a posição Certa para mim Então eu oro Para que você Me dê isso Se você precisar Candidatar-se Candidate-se Mas então Não fique bravo Porque alguém ganhou E não se preocupe O tempo todo Sobre quem vai obter Confie em Deus É incrível Quanto mais de paz Podemos ter Se apenas confiarmos Em Deus Não tenho tempo Para todas as escrituras Porque eu ainda tenho Um monte de coisas Que eu quero compartilhar Com você hoje Mas em Tiago 4, 1 e 2 Elas tem sido Escrituras muito Transformadoras para mim E Tiago 1 começa Tiago capítulo 4 Verso 1 Começa assim O que leva a contendas E brigas E a conflitos E a lutas Elas surgem De todas as coisas Que você quer Então o verso 2 diz Você está com ciúmes E você cobiça O que as outras pessoas Têm E os seus desejos Não se realizam E você até mesmo Começa a odiar as pessoas Que tem o que você quer E queima com inveja e raiva Você não é capaz De obter o que você quer Então você luta e guerreia E aqui está a resposta Você não tem Porque você não pede Eu amo isso Você não tem que tentar Fazer as coisas acontecerem Em sua vida Você pode orar E pedir a Deus E se isso for o certo Deus vai abrir a porta Para você No momento certo E podemos até mesmo Ir tão longe A ponto de agradecer a Deus Se Ele não nos dá O que nós queremos Apenas por acreditar Que Ele sabe melhor do que nós O que vai ser bom para nós Eu acredito Que há pessoas aqui hoje Que você está todo estressado Sobre algo que você quer E você tentou fazer acontecer E não está acontecendo Apenas peça a Deus Então confie nele Que se for o certo Ele vai dar Uma coisa é certa Se Deus não pode fazer Você também não pode fazer Amém? Eu digo isso a Ele Deus Não estou mexendo com isso Porque se você não pode fazer Muito menos eu posso fazer Eu vou ficar em paz E ver Deus trabalhar Número 3 Seja você mesmo E para de tentar Impressionar as pessoas Isso é um calmante Do estresse Meu Deus Eu estaria morta de estresse Se eu estivesse aqui em cima Fazendo o que estou fazendo Tentando impressionar Todo mundo aí Você pode contar comigo O que você veio O que você recebe Isso é só comigo Eu estou da mesma forma Praticamente em todos os lugares Só que eu não falo tão alto Quando estou em público Mas esse é um dos melhores elogios Que as pessoas que me conhecem Pessoalmente me fazem Joyce é apenas Joyce Não temos que tentar Impressionar uns aos outros Nós não temos que Fingir Para as outras pessoas Nós não temos que Nos comparar com outras pessoas Não temos que Competir com outras pessoas Seja apenas Você mesmo Número 4 Não fique facilmente ofendido E seja rápido para perdoar Ofensa, raiva Amargura e falta de perdão São algumas das coisas Mais estressantes Que você pode ter Em seu coração Número 5 Quando você pegar Admita Receba o perdão E lembre-se de que Não há nenhuma condenação E siga com a vida Não deixe que os seus erros De ontem Venham arruinar o seu hoje Número 6 Dê as pessoas a misericórdia Em vez de tentar se vingar É mais ou menos desse jeito Bem, você não merece isso Mas eu vou deixar para lá Esse é o seu processo De pensamento Eu realmente não deveria Falar com você Depois do que fez Mas sabe o que? Eu vou deixar para lá E dar-lhe misericórdia Porque eu mesma preciso De misericórdia Número 7 Quando você precisar De ajuda, peça por ela Pode ajudar-me Número 8 Tome decisões Para de ser tão Tão indeciso Sobre tudo Se você está realmente Deciso Você pode ficar estressado Tentando descobrir O que quer no cardápio De um restaurante No jantar Número 9 Não tenha compromissos demais Seja comprometido Mas não excessivamente comprometido E aqui está uma coisa a fazer Antes de fazer qualquer compromisso Pense 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 muito no que você vai precisar Para você fazer O que você está dizendo Que vai fazer Eu tive que aprender A fazer isso Com oportunidades de palestras Que apareciam Ou diferentes oportunidades De fazer coisas diferentes Eu digo sim Para as coisas Mas eu aprendi Que se eu Não pensar no processo Então é muito fácil Eu dizer Oh sim, sim Claro, sim Amém Conte comigo Então falamos Minha vida está me deixando louca Sabe Sabe Quando você se ouve reclamando O tempo todo Sobre a sua vida Isso é um indicador De que você precisa fazer mudanças Amém Eu disse Que você precisa fazer mudanças Isso é um indicador De que você precisa Fazer uma mudança Isso significa Que você precisa Fazer uma mudança Assim eu tenho que dizê-lo Várias vezes Você 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 Não outra pessoa Significa que você Eu Nós precisamos fazer As mudanças Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados Eu os aliviarei Toma o meu julgo Sobre vocês E aprendam Aprendam De mim Sete maneiras De simplificar relacionamentos Número um Não tente ser o melhor amigo De todas as pessoas Eles dizem Eu não sei bem quem são São os peritos Que uma pessoa Só pode gerenciar Adequadamente Somente Três amigos Realmente bons E próximos Então Quando você tenta Ser o melhor amigo De todo mundo Acaba não sendo O melhor amigo De ninguém Agora Podemos ter Muitas pessoas Que amamos Muitos Que apreciamos Muitas pessoas Que nós conhecemos Mas Relacionamentos Estreitos Levam tempo E levam esforço Número dois Não espere Que as pessoas Nunca magoem Ou desapontem Você Porque elas O faram Número três Não fique Excessivamente Envolvido No assunto De outras Pessoas Alguns de vocês Estão estressados Agora Com o problema De outra pessoa Você já não tem Problema suficiente Não fique Eu amo A palavra da Bíblia Embaraçado Nos assuntos Desta vida Número quatro Não dê conselhos Que as pessoas Não querem Número cinco Elogie as pessoas Sem vezes mais Do que você Costuma Criticá-las Número seis Diga Eu sinto muito Vá em frente Pratique Agora vamos Dizê-lo Com olhar sério Em nosso rosto Eu sinto muito Número sete Acredite sempre No melhor De cada pessoa Em cada situação Que você tiver Amém? Tudo bem Agora apenas Mais algumas coisas Segure sua paz Agarre-a Na verdade Nós conversamos Um bocado Sobre isso Como apaziguar E sabe A paz é nossa E temos de Agarrá-la Precisamos mantê-la Mas deixe-me apenas Rapidamente passar Por algumas escrituras Êxodo 14 O Senhor Pelejará por vós E vós vos calareis E permaneceréis Em descanso Uau Jó 13 5 Oh se você Completamente Mantivesse a sua paz Então você Comprovaria Sua sabedoria E poderia Passar por um Homem sábio Isaías 26 3 Tu Senhor Guardarás E manterás Em perfeita Paz Aquele cuja mente Tanto sua inclinação Como seu caráter Está firme em ti A preocupação Gira ao redor Da sua mente Ao redor Ao redor Do problema Mas quando você Considera o que Deus Pode fazer Na sua situação Então você Pode ficar em paz Em Filipenses 4 Versos 4 a 7 Basicamente nos dizem Para sermos alegres E pacíficos Alegre-se no Senhor Outra vez vos digo Alegre-se Não andem ansiosos Por nada Mas em tudo Pela oração e súplica Com ações de graça Sejam suas petições Conhecidas diante de Deus E a paz que excede Todo o entendimento Guardarás seus corações E mentes em Cristo Jesus Então Alegria E prazer Reduzem o estresse Rir Ria e afaste-se Do estresse Ria até ter boa saúde Você diz bem Não há nada de engraçado Acontecer na minha vida Sim bem Você mesmo Seria realmente Muito engraçado Se Recebesse Jesus disse João 16 33 Eu já lhe disse Essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Perfeita e confiança No mundo vocês terão Tribulações E sofrimento Estresse E frustrações Mas tenham bom ânimo Pois eu venci O mundo Adivinha Os cientistas Descobriram Que a felicidade Reduz o estresse A ciência descobriu isso Eles tem um nome pra isso É chamado Psicologia positiva Agora Adivinha Deus sabia disso Antes deles Honestamente Me diverte tanto Todos os especialistas E todas as coisas Que eles sabem Sim Os cientistas Agora estão dizendo Que uma das cinco Principais maneiras De aliviar o estresse É fazer algo Que você gosta Olá Eu não sou cientista Eu disse isso Ontem de manhã Pra vocês Um coração alegre Se constitui Em um bom remédio Sabe Alegria Pode vir De apenas Fazer alguma coisa Que você gosta Amém Eu fiz um plano Pra mim Para quando eu chegar Em casa Nos próximos dias Quer saber O que eu vou fazer Pelos próximos dias Deixa eu ver Se eu descubro Onde eu os coloquei Ok Hoje Eu vou sair daqui Vou levar comigo Um delicioso café Que alguém está fazendo Para mim Em poucos minutos Vou desfrutar De alguns Dos meus colegas De trabalho No avião Indo pra casa Sim Eu vou apreciar Cada um deles Eu já decidi Que vou apreciá-los E me alegrar Como eles Não vai ser Um momento De correção Falar sobre O que estava errado Aqui nesta conferência Hoje Você pode tomar A decisão De que da próxima vez Que você encontrar Seus parentes Mesmo aqueles Que você não gosta Deles Você vai apreciá-los Mesmo assim A Bíblia diz Que uma mulher Deve apreciar O seu marido Amém E eu já decidi Que eu vou rir Muito Depois que eu saio Daqui No caminho Indo para casa Então todo mundo Que vai estar No avião Comigo Prepare-se Para ser engraçado Eu vou a Santa Cruz Comer No meu restaurante Favorito Eles têm Uma pequena área Ao ar livre Eu vou me sentar lá E vou me alegrar Pensar nisso Está me fazendo Pregar melhor hoje Honestamente Isso está Você não tem que Atar a boca Do boi Que trilha o grão Sabe Quando você está Trabalhando Você precisa Pensar sobre Algo que você Vai fazer Para você Se divertir Bem Eu simplesmente Não tenho tempo Para me divertir Tudo que eu faço É trabalhar 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 E eu não tenho Dinheiro Para me divertir Também Sabe Oh Deixe de ser Um mártir Alguns de nós Não faz nada Para nos fazer felizes Porque se fizéssemos Não teríamos nada Para reclamar Uau Isto é forte Ainda bem Que eu vou sair Dessa cidade Daqui a pouco Faça uma pausa Faça algo Que você gosta Não só isso Eu já tenho Meu plano Para o futuro Quero ouvir Este também Eu vou levantar De manhã E como eu faço Todas as manhãs Vou passar meu tempo Com Deus Então eu vou caminhar E orar Então vou fazer A mala Que eu preciso fazer E talvez fazer Um pouco da edição Do livro Que tenho que terminar E então eu vou sair Para comer com o David Eu vou comer O meu macarrão Delicioso É o meu macarrão É o meu macarrão De uma vez Por semana Este é o meu limite E É o meu dia De sobremesa Uau Que dia feliz Eu vou ter E sabe de uma coisa Até o meio Da próxima semana Vou ter viajado De volta A algum outro lugar E eu vou fazer Um programa de televisão Uma entrevista De tudo Por uns dois dias E assim tomem o meu julgo E então venham E aprendam De mim Vamos lá Louve a Deus Amém Obrigada Senhor Não é maravilhoso Saber que você Não tem Que viver Uma vida Cheia de estresse Em Mateus 11 28 29 Jesus disse Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos E sobrecarregados E eu daria a vocês Descanso Tomai o meu julgo Sobre vós E aprendei de mim Porque eu sou manso E humilde De coração E vocês acharão Descanso Para as vossas almas Obrigado amigos E parceiros Juntos Nós estamos compartilhando O amor de Cristo Ao redor do mundo Para saber mais Entre em contato Conosco Ou visite-nos online Em joycemeier.com.br Junte-se a nós Em parceria Enquanto nós Compartilhamos O amor de Cristo Ao redor do globo Música 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 Música